Fala galera, sou o Marcos Alarque, embaixador pedagógico do Treino Olimpíquico no Brasil. E o que eu queria conversar com vocês hoje é como a gente pode avaliar uma sessão de treino, ok? Então pra isso vamos dar uma olhada aqui no meu calendário. Vamos na atividade do dia 16 de dezembro. Aqui em Juiz de Fora a gente teve um evento bastante especial. Foram 10 horas pedalando em homenagem a um grande amigo que se foi, Daniel Meirelles. Eu fiquei ali 5 horas rodando com a turma. Vamos dar uma olhada no que eu tenho de número dessa atividade. Então de cara aqui eu vejo no cartão do treino que eu completei 5 horas e 6. E esse foi o motivo dele estar verde. Porque o planejado era 5 horas e eu bati exatamente dentro do planejado, ok? 153 quilômetros eu percorri. E o treino me gerou uma pontuação total de estresse, que é o número mais importante. É aquele número que leva em consideração a duração da atividade e a intensidade que ela se desenrolou com relação ao limiar. Nesse caso a gente sabe aqui o HR, heart rate. Então é com base no meu limiar de frequência cardíaca. Porque eu não estava com potência. A preferência do sistema é a potência. Se você não tiver ou se você quiser escolher, você pode escolher a frequência cardíaca. Ok, planejado eram 5 horas, bati 5 e 6, ficou verdinho. O IF, a intensidade planejada era 0,66. Eu bati completada 0,62. E o TSS planejado 250. O IF era um pouquinho mais alto. O planejado era um pouquinho mais de TSS, mas bateu muito dentro do que realmente foi planejado. Para saber um pouco mais eu clico na atividade, venho aqui em analisar. Aí aqui a gente tem umas informações mais detalhadas. De cara a gente tem um resumão do que foi realizado. 5 horas e 6, 153 quilômetros, 225 de TSS, a pontuação de estresse do treino. Esse é o número mais importante. Com base no fitness, na aptidão, no CTL do atleta, a gente pode muito claramente saber o que significou 225. Por exemplo, eu tenho um fitness aí de 83, 225, mais de 200% do meu fitness. Certamente uma atividade dura, que precisaria de um tempo aí para o meu organismo poder absorver essa atividade e repetir algo dessa dimensão. Foi uma carga pesada para o meu nível de condicionamento hoje. Ok, a intensidade foi baixa, 0,62. Duração muito grande, 5 horas e 6. Ganho, perda de elevação, frequência cardíaca mínima, média e máxima, velocidade. Ok? Aqui a gente tem alguns dados interessantes. Em azul é o que foi planejado. Então aqui a gente vê que o planejado, o target, foi de 129 a 155 batimentos por minuto. E a linha vermelha é o que aconteceu. Então você vê que eu fiquei entre o azul escuro e o azul claro aqui dentro. Sempre dentro do que foi planejado. Na chegada na minha casa, aqui na volta, a frequência sobe um pouco. A gente pode esconder aqui o que foi planejado. E trazer à tona os demais dados que eu tinha disponível. Velocidade, durante toda a jornada. Altimetria. Então de cara a gente vê que eu saio numa descida. Chego no local onde as 10 horas aconteceram, né? No meu caso aí 5 horas. A gente ficou ali várias voltinhas num circuito fechado. Volta pra casa numa subida, que é quando a velocidade cai e a frequência cardíaca sobe. Aqui também é muito interessante a gente poder avaliar um pedaço. Por exemplo aqui, vamos ver o pedaço que eu andei mais rápido aqui. Um pedacinho aqui que a frequência ficou mais alta. Velocidade também. Tá aqui a seleção. 7,9 km. O TSS gerado nessa seleção. O IF. Ganho de altimetria desse pedacinho. Tempo desse pedacinho. Ok. Tá tudo aqui pra gente. Frequência cardíaca média. Velocidade média desse segmento do treino. A gente pode fazer isso em qualquer momento do treino que a gente queira. Aqui também é interessante. A gente pode, por exemplo, esconder aqui a velocidade só pra deixar mais clara a visualização. Adicionar aqui no fundo as zonas de frequência cardíaca. Então aqui agora a gente tem as zonas. A gente tem aqui a zona 1, até aqui o mais claro. Zona 2 vai ficando um pouquinho mais escuro e assim vai subindo cada uma das zonas. Então a gente vê que grande parte do treino foi dentro da zona 1. Alguns pedacinhos aqui eu entro na zona 2. Ok. Bastante interessante isso pra gente ver aonde o treino realmente aconteceu. Aqui a gente tem uma tabela de picos. Então, por exemplo, qual foi o meu pico de 20 segundos? Pico de frequência cardíaca, né? 1,69. 98% do meu limiar. 85% da minha máxima. E o meu pico de 1 hora? Tá aqui 1 hora. 138. Pico dessa sessão. Então, batimentos, 80% do meu limiar. 69% da minha máxima. Aqui a gente também pode visualizar o tempo que eu fiquei em cada uma das zonas. Então aqui o que eu fiquei na zona 1. 3 horas e 52. O que a zona 1 significa em relação ao percentual da máxima e ao percentual do limiar. Aqui a gente tem a zona 2. 1 hora. Zona 3, um pouquinho só. 7 minutos. 3%. Por fim, zona 4. Nem cheguei a beliscar a zona 5. 2% 5 minutos. Ok? Então aqui eu acho que deu pra gente dar uma olhada. Como que você pode avaliar. Dá pra explorar um pouco mais. A plataforma tem muita ferramenta interessante. Pra você que faz uma prática esportiva deliberada, que tem objetivo, que tem meta, o Training Picks pode te ajudar a organizar tudo que vai ser feito, organizar o histórico. Na verdade ele ajuda você a desenhar de forma mais clara por meio de métrica, por meio de gráfico, por meio de tabela. Desenha uma história de uma forma muito mais clara, que te ajuda a ter os insights pra planejar, tomar as decisões futuras. Eu acho que é uma plataforma que vem somar na ciência das decisões. Ok? Se você tem alguma dúvida, escreve pra mim, compartilha o vídeo. Vamos difundir o conhecimento, vamos estudar junto, vamos crescer junto e vamos treinar. Bora lá galera, valeu!